Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de last. Bom, tropa, infelizmente aqui novamente começando mais um servidor, né, Platinovski? Mas eu vi o outro servidor que tava no servidor gringo, tropa. Ah, lembrando, né, isso aqui eu tô no servidor BR, tá, tropa? O servidor gringo, galera, eu aparentemente, né, no começo, na primeira partida que eu joguei no primeiro dia, aparentemente parecia, galera, que tinha menos hack, tá? Mas infelizmente não, galera, é um jogo inteiro, tropa. Qualquer servidor que você entra, qualquer modo que você entra, tá lotado de hack, tropa. Simplesmente infestado de hack. E lá, obviamente, né, Platinovski, tem o meio raid famoso, né, bem? Aquele famoso raid do gabinete, né, tropa? Porque o hackzinho filha da mãe entra dentro da base e raida só o gabinete, né, tropa? E o infelizário ainda só me matou, né, tropa? Só raidou o gabinete, ripou a base e deixou eu vivo lá, né, tropa? Só tirou as coisas da mochila. Ó, tem um loot aqui dentro, ó. Coitado, Platinovski, acho que foi fazer o cartão aí, alguém trancou ele aqui dentro. Eu acho que trancou, galera, porque se ele tivesse da liberação já estaria aqui de novo, né? Eu acho que alguém trancou ele aqui. Aí tirou o resistor ali, né? Ó, tem uma caixa aqui em cima ainda. Bom, eu tenho um resistor na mochila aqui, né, tropa? Mas só que eu não tenho o cartão verde, tá? O cartão verde provavelmente já foi ele que pegou ali. Ah, mas tem uma casinha ali, galera, na ilhazinha. O problema é que eu até ir lá e voltar, o cara que morreu aqui dentro já vai ter o pegado de volta, né, tropa? Lá, ó, lá naquela casinha. Vamos lá rapidinho, talvez dê tempo de a gente fazer o cartão aqui ainda, né? Dá uma olhadinha aqui em cima, vê se não tem nenhuma caixa. E vamos pra lá, né, bem? Não tem nada de caixa mais aqui, Platinovski. Bom, galera, já chegando aqui, ó, pra quem não sabe, tá? Nessas casinhas aqui, galera, esses bootzinhos, ó. Tem uns guardinhas que fica cuidando, que tem que tomar muito cuidado, que eles atiram até matar, viu, Platinovski? Enquanto eles não te finalizar, eles não param de atirar, bem. Aqui eu não vou colocar a cama, galera, porque eu tenho essas flechas aqui, tá? Uma flechada, essa aqui eu acho que é duas flechadas. Ó, tome. Tomou 150. Ué, já morreu? Aí geralmente é duas flechadas, ó. Uma dá 150, a outra dá 23, né? E agora aqui só uma flechada, já matou o bootzinho, coitado. Aí aqui dentro tem uma caixinha, uma delas tem uma caixa que tem um cartão verde, e a outra tem uma caixa de suprimento, que é aquelas caixas normais, tá? Na verdade, geralmente eles ficam aqui na frente das casinhas, não sei por que eles estão aqui dos lados. Acho que essa casinha aqui é diferente, né? Mas não lembro, não. Mas enfim. Bom, já chegamos aqui, né, galera? Vamos fazer o nosso cartãozinho agora. Tem um resistor aqui, eu acho que... Ó, tem um loot aqui ainda. Provavelmente alguém veio pra fazer o cartão e já tinha feito, aí deu liberação, né? Põe esse servidor aqui, galera. Aparentemente parece um Bloor, tá? Mas não é, tá, galera? Esse aqui é aquele servidor modo sangrento lá, batalha sangrenta, sei lá, alguma coisa assim. Ué, por que que não vai, cartão? Ué, trova, não tô entendendo isso, não? E algumas portas também, o quê? Deixa eu colocar de novo pra ver. Eles dizem que você ligue o interruptor. Ah, filha da mãe, o platinho tirou o resistor. Ah, platinho é safado. Vem aqui, vem. Toma, minha flechada. Tô uma se aguentando na testa. Ixi, eu errei. Que isso, platinho? Vamos mirar, né, velho? Vamos começar a treinar a mira. Não vou arrumar muito, não, trova, porque ele tá de bastão. E o bastão dele parece um facão, né? Enquanto tá na mão dos platinhos, com o cutelo parece um facão. Enquanto tá na minha mão, eu atiro com o cutelo e ele arranca vinte e três. E o platinho me dá uma paula dessa aqui, ó. Ele arranca setenta, oitenta de dano, trova. Isso do corpo, né? Se acertar na cabeça, é uma só. Bom, galera, não consegui gravar pra vocês ali, ó. Esse aqui era um deles, ó. Eu ia falar pra vocês agora, trova. Tinha uma... Apareceu mais gente ali. E eu não pude colocar o resistor de novo, galera. Pra poder fazer o cartão, porque os caras tão cuidando ali, tá? Então eu vou ficar esperando um pouco aqui. E aí na hora que eu ver que não tem mais ninguém lá, eu vou lá e faço cartão, tá, trova? Bom, mas enfim, galera. Eu vou procurar um lugar pra fazer a base agora, ó. Acho que eu vou fazer por aqui, ó. Entre Trade Zone e Nuclear Plant. Acho que eu vou fazer aqui mesmo, galera. Eu vou fazer aqui. Ó, tem os platinho comentando aqui na rodada de guerra que tá reclamando que tá jogando solo, não sei o que, blá, blá, blá. E eu também, galera, tô meio chateado de jogar solo, trova, trova. Chateado não, né, trova. Tô realmente... É, tô chateado com o jogo, né, trova, em si. Mas tô realmente bem desanimado, né, platinho? Acho que eu vou chamar os platinho pra jogar aqui. Foi uma coisa que eu também não vou mais jogar solo, tô cansado de jogar solo. Mas é só esse servidor aqui, tá, tropa? Mais pra frente eu vou trazer pra vocês novamente série solo, tá? Mas esse servidor aqui eu vou jogar com os platinho aqui. Vou colocar... Provavelmente eu vou usar aqui aquela base de três paredes, tá, galera? Aquela base normal. E depois eu vou aumentar ela. Também, galera, eu vou... É... Vou mostrar pra vocês, galera. Pra vocês salvar essa base aqui, tá? Eu vou colocar aqui um código, tá? Que daí vocês colocam um códigozinho lá na Bluiprint. E aí vocês conseguem salvar ela todo mundo, beleza? Deixa eu começar a upar a bancada aqui já, né, tropa? Aí faltando duas só. Pronto. Ah, acabou as peças. Ah, mas tem umas peças pra resgatar aqui. Ó, vou resgatar até a forma já. Pera aí, tem aquelas formas que você acha nos galão da rua, tá, tropa? Então quando você entra no servidor, primeiro você acha todas aquelas formas lá e vai aprendendo elas, tá, tropa? Você vai aprendendo aquelas formas e aí você vai conseguindo aí subir a sua pontuação ali, beleza? Outra coisa também, galera, é mostrar meu ID pra vocês aqui, ó. Meu ID é esse aqui, pra gente, ó. 60, 9, 2, 3, 8, não sei o que lá, 4 lá, tá bom? Esse aí é meu ID, viu, pra gente? Lembrando, eu vou mudar o ID de novo da conta, tá, tropa? Mas o ID não tem como mudar, tá? No caso, o nick, tá? Ou eu vou colocar o alfa de novo, ou eu vou colocar outro nome aí, é chinês mesmo, ou sei lá, eu vou mudar o nick de novo, tá bom, tropa? Ainda mais o ID não tem como mudar, tá bom? Então, pra você não ficar confundindo o alfa com outra pessoa aí, grava o ID aí, tá, Platinal? Marque em algum lugar aí, ou salve em algum lugar, pra você não esquecer, tá bom? Quando eu falar na rodada de guerra, não, sou eu, Platinal, play alfa. Aí vocês olham o ID, tropa. Porque tem muita gente aqui se passando por mim, tá, Platinal? Então toma muito cuidado com isso aí, beleza? Bom, galera, aqui nós não temos bomba-olha ainda, temos aqui a resgata do diário aqui, né, tropa? Mas a gente tem bastante dessas marretas aqui, ó. O Platinal tá online. Acho que não vamos radar ele, tropa. Esse Platinal aqui, galera, ele matou o... o amigo nosso aqui. E aí agora a gente vai se vingar aqui, né, bem? A gente vai se vingar ele. Ah, baba! Dá aqui o explode, bem. Ó, ó, Platinal aqui, ó. Olha, liberada, liberada, liberada. Tomou chuva de vinte e vinte e vinte. Mano, morre. Não, é Platinal. Que isso, tropa? Tomou chuva de vinte e vinte e vinte? Tá com trezentos de vida, só pode. Ah, mas tem umas coisas que não contam dano também, né, tropa? Mostra o dano, mas não conta o dano, né? Enfim, ele é sendo leste, né, tropa? Bom, tem gente reclamando de hack aqui no servidor, mas até agora eu mesmo não vi nenhum. Mas enfim, é, tropa, vamos lá. Vamos tentar se divertir aí. Tentar, né, velho? Porque se divertindo esse Platin desgramado, tava amarelo já e foi e upou. Mas ele vai ficar com tempo aí, agora quebrou. Platin! Vai tomar o famoso, bem. Quem mandou se matar o nosso amigo Platinowski? Olha lá, ó. Ei, Platin, mas você vai tomar o famoso. Se tivesse uma bomba-olha aqui, tropa, meu Deus do céu. Se tivesse mais três bomba-olhas só, já raidava ele. Galera que joga em clã, ó. Pegar seis bomba-olhas aí, tropa. Pegar seis pessoas jogando, né? Pegar uma bomba-olha de cada um aí da missãozinha diária, mas já vai quebrar. Deixa eu cuidar aqui fora, tropa, porque eu acho que ele tá quebrando em algum lugar. Será que é o teto? Já pode que ele vai querer fugir com o luxo, né, tropa? A gente tem que cuidar dele aqui. Olha as outras portas aqui, ó. Filho da mão. Olha, vai tirando o liberador. Tomou chute, não tem que morrer com a bota. Ele sabia que ele tava pensando em fazer isso. Queria matar nós pelas costas aqui, tropa, ó. A bomba quebrou. Tá dentro de cima. Vem pra cá que eu vou meter ele em bomba aí, bem. A bomba! O Platina bateu no ar. Calma, Platina. A bomba, dá que explode, bem. Tá, explodiu, beleza. Ah, galera, aqui eu não mostrei pra vocês, tá? Mas já tinha as forjas aqui, tá, tropa? O cara quebrou o luxo tudo. Deixou o luxo ali no chão pra poder sumir, tá? Só que não deu tempo de sumir, tá, galera? As forjas, pelo menos, não deu tempo. O luxo tá ali dentro ainda. Mas parece que ele quebrou de volta, né? Guardou de volta nos baúzinhos, ó. E aí o luxo das forjas aqui a gente pegou, beleza, tropa? Então as forjas tava cheio de forjas queimando aqui, né? Então os luxos das forjas a gente pegou de volta. Beleza, ó. Vamos fazer de conta que eu tô raidando aqui, galera. Só pra fazer ele quebrar, ó. O Platina falando que ele vai quebrar aqui em cima. Quebrou, quer dizer? Vai pra quem ali, galera? Vai botar a Platina respeitava bem. Agora você se lascou, Platinowski. Aí que eu sabia, eu tava pensando em fugir com o loot, ó. Muito obrigado, Platinowski. Bom, agora eu tô full o osso, né, tropa? Metade osso, metade couro. Vamos quebrar esse tetinho de madeira aqui agora e já era. Platina até que joga de boa, tropa. Até agora não xingou ninguém aqui. Geralmente quando você vai raidar alguém aqui, o cara tá xingando na rodada de guerra, esse time de coisa e enfim. Até o gabinete aberto. Olha, morreu igual bosta. Deixa eu ver se eu tenho um bastão aqui. Bastão não é uma marreta, né, tropa? Nossa senhora, o resto do loot aqui, ó. Tá quebrando a cama, beleza? Olha o guato. Olha o guato, você tá bom, Platina? Beleza. Deixa eu ver se tem mar... Cadê a marreta? Eu tinha visto uma marreta aqui, tropa. Deixa eu ver que os Platina aqui vocês têm marreta. Parece que eles falaram que tem. Beleza. Todo gabinete aqui em volta, tropa. Passar o loot pro Platina aqui, pra ele pegar o resto do loot lá, tropa. Ele tá de guarda aqui, cuidando da retaguarda, pra gente não tomar costinha, né? Beleza, agora dá pra pegar tudo já logo. Beleza, bastante cartão verde, né, tropa? Não sei onde que esse Platina arrumou tanto cartão verde. Olha o pau, a marreta aqui, ó. Dá pra uipar a base. Porém que essa marreta que eu acho não vai dar tempo... É, não vai dar pra quebrar, não, galera. Vamos ver se os Platina tem ali, mas acho que ele vai ter ainda, galera. Tem um deles que tava... Aí, ó. A minha marreta quebrou, mas tem a deles ainda. Quebra, Gabi Nelson. Quebra, Gabi Nelson. Vamos uipar a base do Platinoz. Coitado do Platinoz, meu Deus. O Platinoz ficou off. Já que todo serve. Só que o Platinoz jogou bem, até, tropa. Não ficou lhe xingando, nem nada. Só simplesmente aceitou que foi herdado. E já ficou off, já saiu do servidor, né, tropa. Então, provavelmente vai... Vai começar o servidor aí, ou então ele volta aqui depois, tropa. Volta depois que começar a... Que dê, né, tropa. Liberar pra poder começar a uipar... Upar as bases pra cair, tá? Esse tipo de servidor aqui, galera, nem compensa você entrar muito no começo, tá? Principalmente quem joga em planta, tropa. É bom você entrar mais depois. Depois que já libera ali pra você upar a base pra ferro, né? Ou então você salvar a sua base pra ferro no blueprint, né, tropa. Aí você coloca a base no chão. E já salva com ferro, tá bom? Aí sua base já começa de ferro aí, beleza? Bom, galera, a base que a gente vai usar aqui, tropa, é a base de três paredes, tá? Porém, eu vou aumentar ela, tropa, pra jogar em Square, tá bom? Então eu vou gravar ela aqui, galera. Então eu vou entrar no servidor mod aí. Vou fazer ela do começo. Pra poder mostrar pra vocês como que faz essa base aí pra Square, beleza, tropa? É uma base que não vai ficar muito grande, tá? É uma base de três paredes. Ó o platino ali, ó. Platino, volta aqui, bem. Volta aqui, Platino. Eita, mais. Platino ali, gente. A fundação, né? Tá lá na frente, então, já, tropa. Você não vai fugir, não, Platinovski. Eita, tá trocando tiro pro outro aí, a gente. Matou. Ah, caramba, tá de fama. Platino, dá essa fama aí, bem. Oi, tô te vendo, liberando, liberando. Morreu com a bota, só. Tinha, respeito, ó, bem. Quero pegar o outro na fundação, morreu com a bota de novo. Usou o reserva à toa. Ai, madeira, achei que tinha jogado de loot fora. Beleza. Com a munição, tava precisando de munição. Machado. Nossa senhora, tá andando de sufuro, meu Deus do céu. Catinha. Muito obrigado pela loot, Platinovski. Muito obrigado, tamo junto a nós. Beleza, vai ficar... Não, vou jogar alguma coisa fora aqui. O quê? Cuté? Não, gabinete. Vou jogar o gabinete fora. Talvez você quebra uma árvore, você já junta um carro de madeira de novo, né? Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. A manhã, provavelmente, eu trago o vídeo pra vocês da base aí, beleza?